Deixa eu ver exatamente aqui como foi que aconteceu isso, pera, tá bom, deixa eu analisar, deixa eu fazer uma análise rápida, pera aí, deixa eu fazer uma análise rápida, de acordo com alguns dos dinâmicos do YouTube, aquele cara que tá ali no canto, cês tão vendo lá, ele tava pulando daquele jeito ali porque ele queria o X1, eu não consegui ler a mente dele, tá, que ele queria o X1. E aí, a meu ver, analisando aqui agora, ele tá, agora ele fez a plataforma de X1, no momento que o gás fechou pra mim, né, tudo bem, isso aí é só um detalhe, então ele aparentemente tá me chamando pro X1 ali, e aí me perguntaram por que que eu não fiz o X1, eu não sei se dá pra vocês darem um zoom ali, deixa eu dar um zoom pra vocês ali, ali em cima, tem quantos players na partida agora? Putz, tô eu e meus seis amigos imaginários. Ah, verdade. É, eu deveria, galera, eu realmente, eu cometi um erro, né? Eu esqueci que eu não tava no X1 ali, tava eu e mais, tava eu e meus amigos, pô, tava com todos vocês! Ah, que pena, velho. Que pena. Ah, eu deveria, não, foi mal, desculpa, tá? Eu não, eu não sabia. Primeiro, eu não tinha nem prestado atenção de que esse cara tava querendo fazer isso pra mim, ele era um maluco que tava ali pulando, que nem um doido. Por que que ele não buildou a plataforma antes da hora? Esperou o gás fechar pra poder querer fazer o X1? E eu já tava no X1, até onde eu sei. É um contra um. Tá bom? Ainda tive que ver comentário, não foram muitos, foram poucos, muita gente tava falando, ah, ele queria fazer o X1 contigo, patro, era isso. Beleza, morreu por aí. Mas tem um ou outro que são pro player, né? Que viram e falam. Ah, por que que ele não tirou o X1? Era só uma casual, pra que não tirar o X1? Desculpa, mano. Eu não sabia que se fosse arena, ia mudar muito a arena, porque na arena tava valendo 7 milhões de dólares, na arena. Que eu não, na arena não pode, né? Na casual, é, na casual é casual, velho. Que se lasque que é casual. Mas na arena, uou, uou, uou! X1 na arena não, porque os pontinhos que ele vai ganhar lá, cada pontinho vale 10 mil dólares. Cada pontinho. Lascar, velho. Eu não consigo entender essa mentalidade de arena casual, arena casual. Uou, arena muito, muito sinistra. Casual, iiii, pii, 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 pii. Não, a casual pode tudo. Qual a diferença, velho? Qual a diferença, velho? Eu não consigo ver. X1, eu tô no X1, velho! Tá um contra um, mano! Qual a dificuldade de entender que tá uma pessoa, tem dois players. Patriota mais um. Não tem, talvez, um espectador. Fora isso, é X1, mano! Até onde eu sei, a X1 se vira pra subir aqui, meu irmão! Não conseguiu. Morreu no gás. Triste. Que triste. Fiquei triste. A única diferença é o Syphon. Mas no X1 não tem Syphon. É o X1. Ah, meu Deus do céu, cara. Cada coisa que eu tenho que ouvir, velho. Esse moleque repetindo os bagulhos que eles escutam que nem um papagaio. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Parece um papagaio. Se botar esse moleque num barco, ele vai ficar apiando e repetindo a palavra dos outros que nem um papagaio. Papagaio pirata. X1. Eu tô no X1, velho. Se tivesse três players... Aí, beleza. Tem três players e o cara quer fazer X1 com alguém. Ah, eu entendi. Agora, queria fazer X1 no X1? What the hell? Lasca, mano. Se lascar. É que realmente, galera, eu peço perdão. Mas eu me esqueci que na arena, né, vale muito dinheiro aquela arena. E muita gente tá cagando e andando por aqueles pontos lá. Mas muita... É, realmente. É que eles tão milionários, né? Cada partida de arena é comprovada pela NASA. Cada partida de arena que você ganha, você ganha um milhão de dólares. Um milhão. Um milhão. Eu acho que eu vou começar a jogar arena agora pra ficar milionário. Eu só preciso ganhar duas partidas e eu já me aposento. Aí tá bom. Mas eu não vou parar de fazer live nem vídeo, tá? Fica tranquilo. Mano, eu não consigo entender. Não consigo entender. Mano, eu não consigo entender.